E aí rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Cara, dessa vez é um clipezinho rápido aqui, ensinando pra vocês a fazer uma jogada que eu chamo ela. E ela é apelidada bastante por bastante pro players no Brasil como de fazer o device. Como é que você faz o device, rapaziada? Quando você pega um respawnzinho mais favorável, nem precisa você pegar respawn também não, tá ligado? Mas, pô, é basicamente o seguinte, cara, você tá aqui de CT, tá de alpe, você pega o respawn e vem aqui, olha. Você faz todo esse caminho aqui pela biblioteca e vem pelo Xuxa com a sua alpe, beleza? Pelo Xuxa, rapaziada. Cola aqui no Xuxa aqui, que eu dou esse pé na porta, né, aquele pique, filho. E quando você chega mais ou menos aqui, rapaziada, você chega e crava aqui no banco. Beleza, espera um pouquinho, espera um tiquinho, tá ligado? Crava pra esperar um Terra avançando. Na hora que você vê que um Terra não avança, rapaziada, você pega e puxa o Scope 2, na hora que você tá no banco, na hora que você vai abrir, você puxa o Scope 2 e crava na caverna. Aí o cara pode tá na caverna, pode tá aqui, pode tá no rato. Eu só sei que você surpreende muito pegando os caras, mano. Eu mesmo pego muitas kills fazendo isso. Vocês sabem que, tá ligado, né, eu pego muitas kills mesmo. E o device, mano, ganhou um major fazendo isso, tá ligado? Essa jogada é muito boa, mano. E quando você chega aqui, olha, você repica, mata um, aí você volta, tá ligado? Não precisa smokar o meio também, não. Pega aqui, para a mirinha, aí depois você espera um pouquinho, tá ligado? Aí volta de novo. Você consegue pegar muitas kills fazendo isso daqui, cara. O device fazia muito isso e consegue muitas kills. Pô, Taro, e se o cara correr risco de me pegar pelo Kampa? Você pode chegar aqui, rapaziada, ó. Depois de um tempinho de round, esperou um pouquinho, molotava o Kampa pra ninguém te comer. Vem cá, pica e mata mais um. Até porque quando você molotava esse Kampa aqui, ninguém vai imaginar que você tá avançando de novo, tá ligado? Então dá pra abusar muito disso, rapaziada. Fazer o device, mano. Essa é a dica, fechou? Então, mano, deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar a bater 10 mil inscritos no canal aí com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais e é nóis, família.